E aí, massa atleticana, tudo bem com vocês? Bom, bom não tá, né? Bom seria uma vitória do Galo, né? O Galo jogou bem, mas não ganhou, empatou com o São Paulo. Nós vamos analisar já já esse empate do Galo, né? Que pra mim teve um gostinho meio de derrota. Mas a gente já vai analisar antes. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Nós estamos aí beirando os 11 mil inscritos, então se inscreva, se você já é inscrito, mande pra algum amigo que não é inscrito. Vamos trazer mais alvinegros, mais... Não só alvinegros, né? Temos aqui torcedores de outro time, mas a maioria alvinegros pra gente falar de futebol e do Galo, que é com certeza o melhor assunto do nosso dia. Então se inscreva, mande pros amigos pedindo pra que se inscrevam também. Curta o vídeo, não deixe de curtir, porque isso é importante aí pro YouTube entender que tem engajamento seu aí com o canal. E sempre te avisar dos vídeos novos. E compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp. Sem mais delongas, vamos aí falar desse empate contra o São Paulo. A começar com palmas para Rodrigo Santana, que enfim escalou o Alejandro titular. Alejandro em boa fase, pedindo passagem, pastor muito mal, ele tinha que ter o peito, a coragem e falar, joga quem está melhor e no momento o melhor é o Alejandro. E ele escalou palmas pro Rodrigo Santana. Ganhou pontos comigo e com a massa, eu tenho certeza. O resto do time é o que vinha jogando, né? Tirando que ele trocou o Zé Werdison por Adilson. Imagino que por jogar em casa, ele tenha dado preferência pro Adilson pela saída de bola, mas não creio que funcionou muito. O Adilson é meio lento, né, galera? Vamos combinar aí. O Zé Werdison não estava merecendo sair do time, pelo menos na minha opinião. Continua com essa questão do Casares na esquerda, Luan no meio. Não gosto disso. Já falei em outros vídeos, não vou me alongar sobre isso. Mas o Casares não é jogador de ponta, Luan não é meio campo. Hoje eles revezaram um pouco mais, mas mesmo assim, o posicionamento era Luan no meio, o Casares na ponta, e isso não me agrada. Fizemos um gol com quem? Com quem? Com quem? Quem que a gente estava pedindo titular? Alejandro. Fez o gol, o moleque está numa fase iluminada, está jogando muito, tenho que falar aqui, e eu não tenho vergonha disso. Eu queimei a minha língua com o Alejandro. Não botava fé que ele ia jogar bem no profissional, e está queimando minha língua, graças a Deus. Alejandro, parabéns, mais palmas aí pro Alejandro, que está jogando muito, merecendo essa titularidade. Pena aí que agora vai ter uma parada aí, nem tudo, porque o moleque está numa fase iluminada, mesmo no outro jogo a gente perdendo contra o Santos. Entrou e fez gol, hoje também deixou o seu gol. Pra quem tem dúvidas sobre a atuação do VAR, o que acontece? O Alejandro estava impedido, se a bola fosse do Igor Rabelo direto, pra ele estaria impedido. Porém, teve um zagueiro de São Paulo, um jogador de São Paulo que resvalou na bola, se eu não me engano foi o Calazans, e isso tirou o impedimento. Por que tirou o impedimento? O França só resvalou na bola, porque não resvalou sem querer. Ele quis pegar a bola, ele quis dominar a bola, e errou. Então, ele quis dominar a bola e errou, portanto, começa uma nova jogada, é como se ele tivesse errado um passe, e aí o Alejandro está legal. Então, o VAR foi importante para validar o gol do Atlético, o gol do garoto Alejandro. 1x0, saímos à frente do placar, estávamos jogando muito melhor, o Atlético jogou muito melhor do que o São Paulo. O São Paulo estava jogando por uma bola, e achou essa bola, uma facilidade danada no meio do Atlético, os caras têm uma facilidade para jogar, para passar, que eu não entendo. Então, assim, depois que o Pato pega a bola ali na entrada da área, ele conclui bem. Então, mas tinha que ter uma marcação mais firme, antes disso, o Nenê ganhou com extrema facilidade. E o Galo teve chance, mesmo depois de levar o gol, o Luan teve uma bola cara a cara, o Giovanni entrou numa jogada muito boa, que era rolar para trás e ser gol do Galo, foi fominha. Então, assim, o Galo jogou bem, mas não ganhou. E era jogo de ganhar. O São Paulo está mal, está no momento conturbado, e está jogando mal, e jogou mal. O Atlético tinha que ter vencido a partida. Pontos individuais. Patrick, apesar de assustar todo mundo com uma recuada no início do jogo, jogou bem de novo. A dupla de zaga, eu tenho criticado muito a atuação pelo alto do Galo, hoje ganhou todas, Heber e Rabelo, muito bem. A Dilson não gostei, já falei aqui. Elias bem de novo, Elias está crescendo, está jogando bem. Tomara que não seja esse crescimento só por causa do fim do contrato, tomara que ele realmente tenha encontrado aí o seu futebol no Atlético, jogando bem o Elias, merecendo a titularidade. Eu que já critiquei, já bati muito no Elias aqui no canal, eu tenho que dar o braço a torcer e dou sem problema nenhum quando o jogador melhora e está jogando bem. Elias jogando bem. O Luan, muito importante para o time, mas no meio não é o lugar dele, o lugar dele é na ponta, tá? Então espero aí que o Rodrigo reveja essa questão. Cazares bem, principalmente no primeiro tempo, é o cara que dá dinâmica para o jogo. Tchará hoje não gostei, não gostei do Tchará, porque na fase que o Tchará está boa, fazendo gols, etc., ele tem que estar com mais confiança, ele tem que chamar mais o jogo, ele tem que pegar a bola e ir para o um contra um e hoje eu não vi nada disso do Tchará, a não ser um chute muito bom que o Volpe defendeu no primeiro tempo. Então, cobro mais o Tchará porque eu sei que ele pode mais e estando na fase boa, ele tem que estar com confiança, ele tem que chamar o jogo. O Giovani entrou chamando o jogo, só que eu acho o Giovani um pouco fominha. Entrou comendo a bola, indo para cima e tal, só que tem que tocar a bola também, Giovani. Você não é dono da bola, não. Então, essas daí são as questões individuais. Fábio Santos, hoje, nem fede nem cheira. E, Alejandro, fino, jogando fino da bola, não só pelo gol, não só pelo gol, movimentação. E aí nós vamos falar aqui sobre o mito, né, de a bola não chegava para o pastor. Claro que chegava, ele que não dava opção. Quer dizer, poderia chegar, ele que não dava opção. Vamos ver como o Alejandro participa mais do jogo. Por quê? Porque busca, ele se movimenta, ele vai atrás da bola. Ele estava fazendo tabelas, estava dando passe. Então, assim, merece a titularidade. Show de bola. É isso aí, massa atleticana. Levamos um gol, numa jogada, tipo, sei lá, como eu falei, falta de marcação ali no meio, e os caras concluíram ali. era o que eles buscavam, uma bola. Conseguiram. A gente teve chance de fazer o segundo gol, mesmo depois de levar o gol, antes de levar o gol, e depois de levar o gol, a gente teve chance de fazer o segundo gol, e não fizemos. E aí fomos castigados com esse empate, que não podemos lamentar, né? Podemos lamentar, porque jogamos muito melhor. É isso aí, massa atleticana. A análise do jogo foi essa, quero que você comente aí o que você achou. Temos aí reforços chegando, na parada da Copa América, com certeza, o time vai engrenar mais. Rodrigo Santana ganhou pontos comigo na escalação do Alejandro. Vem melhorando o time, então talvez aí nessa parada ele possa até ser efetivado, e eu não sou contra isso, visto o que a gente tem no mercado. O que poderia buscar de técnicos empregados, o Rui tentou buscar, não conseguiu. Então, vamos dar aí um voto de confiança para o Rodrigo Santana. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, beleza? Agora eu vou falar de uma promoção aqui. Não, vou deixar para o próximo. Vou deixar para o próximo vídeo. Fica aí com a puguinha atrás da orelha, vai ter promoção. Vai ter promoção. Fica ligado no canal Aqui é Galo e nas minhas redes sociais. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.